Eu tô fazendo um bolo. Bolo se chama bolo porque ele tem ovo. Ovo porque é azul. Eu tô falando igual a Dilma já. O que que aconteceu, Bela? Que você tá com essa alegria toda. Hoje é o melhor dia da história da humanidade e dos galáxias alienígenas. Calma, deixa eu falar uma coisa pra você. O bolo é azul. Você tá fazendo bolo! Igual a cor do seu nariz. Quê? Por que que você tá feliz e teita no chão? É porque é um milagre da natureza você cozinhar. Ah, é? Agora você acha que só porque eu sou homem eu não vou cozinhar? É claro que eu vou cozinhar. Isso, é fato eu me chamar de feminista, olha só. Vou levar a louça. Olha só, hoje a gente vai sair. E daí não precisa fazer janta porque a gente só vai comer o bolo quando voltar. Hoje a gente vai sair, corzinha de areia. Sim, pra comemorar o superdigo. Larissa Manuela. Por que você me chamou de feminista? Porque você me deu uma peçada. Não, então, a gente vai sair hoje, mas hoje não dá não. Hoje é um dia especial, a gente precisa comemorar. Por que que hoje é um dia especial, Bela? Olha aqui na internet. O dia internacional da zoeira, huê, huê. Então, vamos fazer zoeira em casa. A gente pode trollar um a outro, ó. Fica aí, faz de conta que você vem pra sala. Ah, que sem graça. Faz de conta que você vem pra sala. Ah, tô indo pra sala. Ah, não, mas esse grito não foi espontâneo, Bela. Ah! Meu Deus do céu, não precisa gritar assim que nem uma louca. Ficou melhor? Ele diz assim que vai achar que você é maluca. Tá, mas por que que você falou que a gente não pode sair hoje? Porque eu tô esperando um amigo chegar aqui em casa. Amigo? E eu fiz o bolo pra ele comer. Ah, o Nick? Não, não. É outro amigo. Você não conhece. O Luquinhas. Nossa, o Luquinhas faz tempo que não aparece. O quê? Você deu uma ideia. Ideia? Você falou que é dia da trollagem, certo? Sim. A gente podia o quê? 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 A gente podia ir pra comer. Não, não, Bela, não. A gente podia o quê? O quê, meu amigo? Vai vir? O quê que a gente pode fazer? Eu já sei. Eu vou lá em cima me arrumar. Não, vai arrumar por quê? Eu já vou, eu já desço já. Por quê? Bela, 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 volta aqui. A gente podia trollar ele. Um segundo. A gente podia... Bela, Bela, abre, abre, abre essa porta. Tá pronta. Agora eu tô pronta. Por que você tá de biquíni? Eu achei que você tava pensando da gente ir pra praia. Não, Bela, você tá com uma... Só porque a primavera chegou, você tá querendo ir pra praia todo dia? Ai, lá vem você com essa prima de novo. Olha só, então tá bom. Bela, a gente podia trollar meu amigo. Olha só que eu gostei disso. Você não tem nenhuma roupa não pra gente assustar ele. Eu comprei uma pra ir no filme, lembra? Ah, não. Da freira. Você comprou uma roupa de padre. Da freira, louco? Não, para de me dar testada, parece a Larissa Manoela. É a freira, lembra do filme? Coloca lá pra mim ver se vai ficar legal. Antes que ele chegue, vai que ele chegue. Tá, mas então eu acho que eu só posso vestir... Já sei, você convenceu ele pra ir na igreja. Aí fala que eu não posso ir porque eu tô de biquíni e na igreja eu não posso entrar de biquíni. E minhas roupas estão molhadas. E você vai estar no meio do caminho e vai assustar ele. E eu vou vestir a roupa de freira e assustar. Tá, tá, você pode estar perto daquelas duas crianças. Não, você pode estar depois da ponte. Tá. Depois da ponte? Tá, tá bom, pode ser. Depois da ponte você aparece e assusta a gente. Eu vou fingir que eu tô com medo também e ele vai se borrar de medo. Cara, tá bom. Ué, a campanha tá tocando, será que ele já chegou? Eu acho que é. Sobe, sobe, sobe. Eu quero ver quem é seu amigo primeiro. Sobe, sobe, sobe. Quero ver quem é. Ai meu Deus do céu. Quero ver se é homem mesmo. Ai, tá. Ai, que porco. Abre logo. Olá. Finalmente. Meu Deus. Acertei o apartamento. Acertou, Minnie. O nome dele é Minnie, tá? Eu... É Minnie mesmo, o tamanho dele. Ele é um... Então, Minnie, pode entrar. Eu entrei no apartamento. Eu entrei no apartamento de um cara lá em cima. Tá tudo bem. Ele entrou no apartamento errado. Tá, pode entrar aí, pode entrar aí. Pela, ele é um mentiroso. Ele falou que entrou no apartamento em cima. Quem que mora em cima? Não entendi no apartamento. Não entendi no apartamento. Agora aquela história foi sentido. Que história? É. E ela é meio louca, lembra? Ela tá de biquíni dentro de casa. Oxi... Ah, tá bom. Pode entrar aí o... Te chamando de louca dentro da tua casa. Senhor Minnie, entra aí. Steve, vem aqui. Pera aí um pouquinho. Tá bom, tá bom. O que foi? O que foi? Ele é muito abestado. Vai ser muito fácil de trolar ele. Tá, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou falar, pera, 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 pera. Tá, vai. Ô Minnie, o que você acha da gente ir na igreja hoje? Igreja? É... Sim. Algum dia, assim, santo aqui? Na... É... Pra... Pra... Confessar os pecados pra você comprar um pedacinho do céu. Isso. Hoje é o dia de você confessar seus pecados, tudo o que você fez de errado para o padre, senão você não vai pro céu. Igual ela falou. É verdade. Ah, não. Tudo bem. Por mim a gente pode ir. Eu queria conhecer a cidade mesmo, então... Eu... Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir pelo lugar santo. Só que a Bela não vai, né, Bela? Ah, é verdade. Olha só. Tô de biquíni na igreja. Não dá pra entrar de biquíni. Olha que tristeza. É... Então vai lá em cima, por favor. Faz sentido, né? Eu vou mostrar a igreja de fora. Vem que... Vem que me segue. Vai lá, vai lá, vai. Eu vou subir, tá bom? Tchau, gente. Só cuidado com o chocolate no chão aqui, que a Bela é meio desastrosa. Olha lá a igreja que a gente vai visitar hoje. Ah, tá tudo bem. Aquela grandona? Isso. Nossa, vai ser muito maneira. Eu vou tirar uma selfie e vou postar no Instagram. Sim, só que agora a gente vai descendo um modelo no modo bem diferente, ó. Vem comigo e... Ah! Steve, você morreu! Não, eu tô aqui, bobinho. Trolei ele já. Ah! 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 Pronto, Minnie, vem! Tô indo! Ele consegue, ele é um bom escalador. Fantasminhas, não façam isso em casa, viu? Oi! Ah, meu Deus, você morreu, Minnie! Cadê você? Minnie? Oi! Minnie, cadê... Cadê... Ah! Ai, que susto! Caramba, você tá me assustando. Eu não, eu pulei lá de cima que nem você fez, só que eu caí um pouco errado. Vem aqui, opa, desce aqui. Ó, então a gente vai conhecer a igreja hoje, viu? Tá, ô, ô, eu tive uma pergunta. Se no seu condomínio tem elevador, porque a gente pulou do prédio com risco de se quebrar tudo. Essa é uma maneira radical, ué. Não me faça muitas perguntas, que foi a Bela que me ensinou. Pode me seguir. Ó, essa daqui é a ponte da... Pela, peste... Pera aí, olha o rio ali. A ponte da... Que que é isso? Ah, entendi. É o nome da ponte. A ponte da... Calma, calma. Olha o rio ali, é diferente. Olha o rio, olha o rio. Pela, pera, pera, o que que foi? O que foi? Vai louco, eu só tô andando pra trás. Peste essa roupa de freira! Eu sei, vai lá louco. Você vai ter que atravessar o rio pra sustar ele e ele já tá no meio da ponte. Vai lá, que daí eu já alcanço vocês. Tá, tá, tá bom, tá bom. Não deixa ele olhar pra trás. Tá. Ah, mini, mini, você olhou o rio. O rio, a água do rio é bem azulzinha, né? É... É bem limpa, sabe? É... Mas é o rio normal, tudo bem. Podemos ir pra ele já? Tá, tá, tá. Calma, calma. Não, é que eu quero te falar pra você... Olha que bonito o céu. Bonitão, o céu hoje da primavera. É... Tá bem limpinho mesmo. Tá, tá, tá. A gente já pode ir daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Acho que agora a gente já pode ir. É... Pode me seguir que a gente vai na igreja falar com o padre. Falar com... Ah, é verdade, gente. Confessar os pecados, né? Isso, isso. Ó, olha aqui. Ó, ó. Tem até o ringue na frente da igreja. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô Steve, olha só. Olha só. Uma vez... Eu... Eu não sei se isso é pecado. Uma vez eu tava assim na fila do... Pra comprar um hamburgão, sabe? Um hambúrguer assim. E daí... Uma pessoa olha pro lado e eu passei na frente dela assim, muito rapidão. Fiquei assim, ó. Isso é pecado? Claro que é. Você tá passando os outros pra trás. Você vai ter que falar com o padre. Vamos lá falar com ele, ó. Tá tudo bem. Estamos chegando no confessionário já, ó. O confessionário é bem aqui. E você vai ter que confessar pro padre. Ó, você entra aqui dentro e fala com o padre, tá bom? Tá, tá bom. Eu vou... Eu vou confessar pra ele, tá bom? Isso, entra. Pode confessar. Fala com o padre. Uou. 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 Mini, mini. Deixa eu ver o que que é isso. Ah! Corre, Mini. Corre. É uma freira do mal. Eu sou uma freira do mal. Uou. 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 Um cortidão. Ele se cagou de medo. Foi muito engraçado. A gente... E, melhor de tudo, eu deixei gravando. Você gravou tudo. Eu vou postar na internet. Mas, Bela, você pegou pesado. Foi muito engraçado. Olha. Fica pra lá daí, ó. O quê? Olha nas suas costas. Tá meia, 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 Bela. Aham. Isso é do mal demais. É pra compensar a meia que eu não tô usando. Aí tem três meias nas minhas costas. Mas, Bela, essa roupa da freira até eu ia ficar com medo se eu entrasse no confessionário e entrasse com uma freira assim. Tá. Agora a gente precisa se confessar de verdade porque a gente fez uma coisa ruim, né? Tá, tá. Ó lá o padre lá. A gente vai ter que falar com ele. Tá. Eu acho melhor a gente ir no confessionário. Tá, tá. Vamos pro confessionário. Tá. Bela. Tá, vamos lá. Eu primeiro, tá? A senhora freira... Freira? Aaaaaaah! 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 Bela, pelo amor de Deus, corre! É uma freira do mal de verdade! Bela, a gente não devia ter trollado ele. Aquela freira... Ai, ela tá atrás da gente! Corre! Pula do rio! Pula do rio! Pula do rio! Aaaaaaah! Agora a gente tem que ir lá pra baixo. Vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo. Vamos logo, vamos logo. Bela, ela não tá olhando, ela não tá olhando. A gente vai ter que descer por aqui no rio. Desce, 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 desce. Pelo amor de Deus! O que que foi? É... Tá, vamos logo! Tá, vamos, vamos, vamos! Não olha pra trás não! Aaaaaaah! Corre! Ai, 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 ai! Meu Deus, vem! Vamo, 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 vamo! Aaaaaah! E só de pensar que aqueles dois pensaram que poderiam me trollar. Logo eu! Aaaaaah! Eles não sabem, mas eu também sei. Hoje é o dia internacional da zoeira! Aaaaaah! Aaaaaah! O Steve, quando ver a gravação que eu fiz dele, o Steve vai morrer de rir. Tinha que ver a cara dele de espanto! Aaaaaah! Que barulho? Aaaaaah! 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 Nossa! Aela! Aleá! Socorro, e electronics! E aíéééééééé!